Olha aí galera do YouTube, meu dia a dia em Pratigi, bora lá? Linda aqui essa rua, esses bambuzalos Um ótimo lugar pra tirar essa foto A galera aí Até Beyoncé tá indo pra praia hoje Hoje ela está de roupa de... Está de roupa de tigresa Vem Aí ela já quer quase morrer E aí E aí Olha aí gente, uma cobrinha morta, olha linda uma cobra, tá aqui, mata, mata mais o que, tá morta Se não tiver, ela não mata, deixa aí, bora, tá morta, bora, 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 deixa a cobra aí É, quem quiser que lute O povo não quer que mate, tá morta É a parada, é aquela que bate com o meu nome, cipó Não, cai nada, sei lá, não cai nada Ela não cai nada, ela tá atravessando o carro, não cai nada Com certeza Não, mas é muito fininha Essas que ficam dando bambu, é aquelas que cerca a gente pra bater Eu acho que é a cobra cipó Não é não, é outro nome que eles chamam aqui, cai nada, cai nada, vai jogar tudo A cobra preta, a lista preta Não, mas é muito fininha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vai esse lado aqui que acontece o Festival do Universo Paralelo. E aqui está o Austin, muito linda. A praia deserta é muito linda. Olha, galera, que coisa mais linda o canal de Pratigi. E aí, como é lindo. E o céu ali no plano de fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a maré está secando. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.